Eu tô trazendo pra vocês, ultimamente, muitos livros aqui nesse canal que eu não acho que valha a pena ler. E hoje é mais um vídeo nesse estilo, mas eu prometo pra vocês que já tá acabando essas listas. Porque de livro ruim tem pouco, mas de livro bom tem um monte. Então se inscreve nesse canal e vem ver esse vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando e hoje eu venho trazer pra vocês uma lista aqui com 5 livros que não valem a pena a leitura. Livros que eu já li, livros que eu me arrependo de ter lido e que eu acho que vai ser um conteúdo super legal, maravilhoso, que você pode amar. O primeiro livro que eu venho trazer pra vocês aqui hoje se chama O Construtor de Pontes, exatamente. Esse livro é um livro de Mark Twain, acho que o nome dele é assim. Já vim falando pra vocês sobre isso antes, livros que eu não gostei. Tem um vídeo passado, mas eu resolvi atualizar vocês sobre esses livros, tá? Quais livros eu não recomendo a leitura, parte atualizada. E um desses livros é esse livro do O Construtor de Pontes, por dois motivos principais que me fazem não gostar desse livro. Primeiro, foi três pontos, na verdade. Primeiro, eu não gostei da história, porque eu achei que no final foi uma coisa meio... Sabe quando o livro promete muito no início e no final ele não entrega, tipo, essa promessa? Então você fica esperando, esperando, esperando algo super legal no final. E esse final é meio, sabe, tipo, ah, tá, né? Tipo, enfim, é mais ou menos esse livro, tá? Ele vem trazendo dramas familiares ali. Então nós temos uma casa com homens, né? Então formada basicamente por irmãos. E eles enfrentam de formas diferentes a ausência da sua mãe, né? Então a falta que a sua mãe faz ali nesse meio, a relação com o pai dele. Tudo isso eles enfrentam e é narrado de diversas formas do livro. O livro tem aspectos nele que é bem escrito. É um livro que o autor escreve muito bem. Mas ao mesmo tempo ele escreve mal, porque o tanto de palavrões que tem nesse livro é uma coisa horrível. Horrível. Eu li do início ao fim porque eu tinha comprado na época, eu não fazia um filtro tão grande de leituras. Pra mim seria uma leitura vantajosa. Mas quando eu cheguei no livro eu fiquei enojada, na verdade. Porque no fim, apesar dos dramas familiares, a gente fica esperando que aconteça um final bom. E o final é mais ou menos. E algumas coisas que o autor coloca no meio do caminho, na verdade, só te confundem. E não apresentam uma reta contínua que no fim vai te fazer interpretar aquele conteúdo como um conteúdo rico, sabe? São pontos que são meio que relevantes na história. Cheio de pontas soltas, eu diria. E que no fim as pontas que se conectam são ocas, eu diria também. Então eu não acho que representa relações fortes, eu não acho que representa exemplos valiosos. Eu acho que esse livro não merece a leitura, tá? Eu acho que não vale a pena. E na época eu achava que era um grande livro, eu não sei porquê. Quando eu comprei ele e depois fui pesquisar, eu não vi indicação de ninguém. Tipo, ninguém nem no YouTube falando, tipo, muito pouco sobre esse livro e... Enfim, eu não sei se dá na minha cabeça quando eu comprei ele, mas eu não recomendo. É um livro que não te eleva em nada. Então não leia O Constitutor de Pontas. Um livro que eu acho que não vale a pena você ler é Mais Forte que o Sol, da Julia Quinn. É da Julia Quinn mesmo? Sim, eu já li Julia Quinn. E na época, assim, eu gosto muito de romance histórico. Gosto, falo sinceramente pra vocês. Eu acho que romance histórico é um gênero muito bom. Mas depende também da forma como ele é escrito. E isso é um ponto muito interessante de ser pontuado. Porque nós temos diferentes tipos de livros, de histórias. Temos diferentes tipos. E na maior parte, os romances de época hoje em dia, eles vão pra uma linha muito, muito mais indecorosa do que realmente era na época. E principalmente os livros da Julia Quinn, eles apresentam muito isso de uma forma bem ruim. Bem medíocre, eu diria. Sabe? Uma coisa fora do real pra época. Inclusive, se você ler romance histórico e você gosta desse gênero e gosta que os romances históricos sejam mais decorosos, sejam mais decentes, né? Sejam melhores, escritos, assim, com mais informação histórica. E não como um livro de história, mas uma história criada, entendeu? Não uma história verídica, uma história criada. Criada, baseada em livros, assim, mais antigos. Mas uma história legal, sabe? Um livro bom de ler, que você pega e fala, caraca, que livro maravilhoso! E um livro que eleva sua alma de alguma forma. Se você conhece, se você tem acesso a esse tipo de conteúdo, e você gosta de tal livro que seja assim, que não vai influenciar de forma negativa a sua alma, me fala aqui embaixo nos comentários, porque eu já ouvi falar de Lucinda Highley, ou Highley, Hilley, não sei. Não sei se é bom também, só ouvi falar em um vídeo por alto, mas ainda tenho que me aprofundar mais pra saber. Só sei que eu tenho muita vontade de ler livros, assim, sabe? Que elevem a alma e que sejam de romance histórico, que é muito interessante, tá? Por alguns elementos. Mas mais forte que o sol é cheio desses detalhes, assim, que é chato você ver. É legal o livro se passar em uma realidade de época, mas é chato quando colocam coisas que não são de época num livro de história de época. São eventos que não aconteceriam num livro dessa, numa vida nessa época, e que eles colocam e fica ruim. E mais forte que o sol é um desses livros. Tem aspectos que sim, aconteceriam super na época, mas que, ao mesmo tempo, no final fica uma coisa... Eu não sei, eu acho um livro chato, oco, vazio, literalmente. Então, eu não recomendo. Outro livro que eu não recomendo, que eu perdi um baita tempo, Vermelha. Porque a Rainha Vermelha, embora a história seja empolgante, o objetivo final é bem diferente daquilo que a gente tá lendo. Não é só pra te empolgar, é pra te fazer mudar de visão. Gente, eu sempre bato nessa tecla no canal. Nenhum autor faz um livro sem um objetivo, sem um propósito, sem querer dizer algo além daquilo que tá escrito. Você tem que ter perspicácia, entendeu? De olhar e ver as entrelinhas e perceber isso. Se você lê por ler, porque a história é legal, emotiva, emocionante, e fala de algum assunto que você gosta muito, mas você não enxerga o objetivo e a ideologia do autor, não tem por que você ler vários livros sem perceber isso. Isso influencia na sua vida sem que você veja. Então, é muito importante que você pense nisso quando você for comprar livros, ver indicação de livros e ler livros. Beleza? Promete que eu vou fazer isso. A Rainha Vermelha, eu fui como gado na época, tá? Eu comprei porque era hype. E, tipo assim, me arrependo. Me arrependo. Porque a Rainha Vermelha, embora tenha esse aspecto empolgante, seja uma história de fantasia bem construtiva, que exalta a sua imaginação e que você pensa em jatos vermelhos e pessoas pratas, e poderes, e coisas, e túneis, enfim. Embora você pense em várias coisas assim, é um livro que ele tem um objetivo claro ali, que eu já falei em outros vídeos. Ele vem falando sobre guerra de classes, ele vem falando sobre luta de classes, ele vem falando sobre relativismo, ele vem falando sobre igualitarismo, ele vem falando sobre isso, sobre uma guerra de vermelhos contra prateados, sobre revolução. A autora, ela é uma pessoa que tem ideias nesse sentido. E se você não tiver sutileza de ver, você nunca vai enxergar isso. Vamos entender que igualitarismo e afins, e você querer um mundo que seja mais igual é uma coisa, que não haja tantos problemas para determinadas classes é uma coisa. Agora, você pensar de uma forma revolucionária é outra. E isso é o que é muito narrado ali no livro. E eu acho isso prejudicial para o público-alvo, que vai ler aquele livro que são pessoas que já são, enfim. Não estou aqui para discutir com ninguém, mas uma coisa é clara, tá? Se você não ver nas entrelinhas, você não vai entender aquilo que você está lendo, você não vai absorver bem o conteúdo, você não vai perceber o objetivo do autor. Isso é prejudicial, entendeu? Então, leia livro direito para você saber o que você está lendo, beleza? Vamos pegar a visão e tirar a viseira. Outro livro, agora falando de um clássico, gente. Como eu sempre falo para vocês, não é porque um livro é clássico que o livro é superior. Na verdade, acho que eu nunca falei isso. Voltando, não é porque um livro é clássico que um livro é superior, necessariamente. Por favor, também é importante entender isso, tá? Não é porque é clássico que é superior, que é um livro melhor para se ler, enfim. Livro é uma coisa que você tem que pegar, você tem que entender, compreender e ler bem. O Guarani é um tipo de livro que é um clássico da literatura, que tem a sua relevância histórica, mas que quando você pega para ler, é um livro que realmente, assim... A linguagem é mais difícil, é uma linguagem mais ser buscada. Quando você pega, vai lendo, vai buscando entender, você percebe o quão difícil é e no final fica uma coisa louca também. Não é um livro que tem tanto ensinamento, tanta coisa a trazer, enfim, eu nem tanta coisa a trazer, né? E isso eu falo vindo da opinião de outras pessoas, porque... À medida que você vai lendo, você vai percebendo que ele é meio louco, meio... Enfim, eu abandonei o livro na metade. Eu acho que nem na metade, foi antes da metade. Então, eu não recomendo a leitura por esse início, mas eu não acho que você não deva ler. Se você quiser ler, você lê, e você me fala o que você achou no final, mas, assim, eu acho que não é um livro relevante, assim, um livro clássico, assim. Eu acho que tem outros que saem da reta e são melhores, sabe? Do que esse, em especial. Então, Guarani, eu não recomendo tanto, não. Acho que... Enfim, pode ter sido sua importância histórica, mas... Sabe? Não sei. Não rolou, não rolou. Pra mim, não rolou, não recomendo, mas não acho que você não deveria tentar. De repente, você vê ali o que o autor quis falar melhor, porque eu realmente... Enfim, não rolou. E também outro livro que foi uma adaptação e que eu acho... Eu acho que adaptações, ou melhor, releituras, né? Quando você pega um livro e você faz uma metalinguagem, você pega um livro que já é existente, o autor pega um livro já existente e usa algum elemento ali como temática no outro livro, nem sempre dá certo. E nesse caso do Mistério da Casa Verde, se eu não me engano, embora o livro, ele tenha... Te aperte uma certa curiosidade ali pra saber, eu acho que ele distoa um pouco do objetivo do próprio Machado quando ele fez o livro do Alienista. Então... Eu não recomendo tanto. Eu acho que não é uma leitura, assim, que vai ser tão legal. Eu acho que se você não lê o Alienista, você fica meio confuso também, tá? Na hora que você for pra pegar essa leitura em especial. Então... Eu não sei. Eu realmente não acho que vale a pena a leitura. É realmente isso. Não acho que vale a pena você ler. Acho que é melhor você mergulhar na fonte. Pega o Alienista de uma vez e engole o livro. Agora, não acho que é legal pra você distoar disso e ir pra outros caminhos. Pelo menos, acho que não vale a pena. Realmente, pode ser que não valha tanto a pena. Se você leu e você não percebeu em algum desses livros isso e deu certo pra você e você acha que realmente, assim, foi relevante pra sua alma, é outra história. Então, menos a Rainha Vermelha, mais forte que o Sol e o Consultor de Pontes, eu acho difícil você achar isso, tá? Eu realmente acho difícil, mas se você achar, me conta aí nos comentários que eu também quero saber, que eu vivo papiando com vocês pelos comentários lá fora. Então, basicamente é isso. Se gostou do vídeo, não esqueça do seu like, se inscrever no canal, seguir a minha loja, tá? Loja Consolata. Vai lá, segue o arroba no Instagram, clica no site, confere as nossas opções de promoção e de afins. Grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend